Hoje, terça-feira, dia 19 de junho de 2018, está no ar o Telejornal do Canal 14. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso jornal, nessa terça-feira, dia 19 de junho... ...da Maraíza, e vamos trazer as principais notícias pra você. Hoje, dia 19, é marcado pelo dia do cinema brasileiro e também do dia do profissional de marketing. Olha que bacana, hein? Quem sabe a dica, você acompanha aqui no nosso Canal 14, sempre as dicas, né, de cinema, fica a dica hoje de curtir no cineminha. Como eu sempre gosto de dizer, terça-feira é um bom dia de ir no cinema, não tem aquele tumulto de promoção, é um dia bacana pra você curtir aí. Ainda mais esse friozinho, hein? Pode ir com a amada ou a amada, afinal de contas, ainda mesmo, dos namorados, né? Fica a dica aqui do nosso Telejornal. Bom, vamos trazer a previsão do tempo pra essa terça-feira aqui, tanto pra Anápolis, quanto pra nossa região metropolitana. Máxima de 24 e mínima de 12 graus. A umidade relativa do ar vai variar entre 75 pela manhã e 35% à tarde. Vamos ter uma terça-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A nossa fonte é Clima Tempo de Notícias. Agora vamos trazer o balanço das últimas 24 horas da Polícia Rodoviária Federal, as rodovias, né, federais que cortam todo o estado de Goiás. Olha, vamos trazer aqui os dados. Segundo a PRF, nas últimas 24 horas, ocorreram nas rodovias federais que cortam Goiás, seis acidentes com sete pessoas feridas. Foram aplicadas 1.077 notificações de multas por infrações diversas e 703 veículos foram flagrados em excesso de velocidade. Segundo informações aqui da PRF ainda, alcoolemia em Goiás. Foram registradas, desde 2013, 6.613 autoações. E dentre elas, olha, no ano de 2013, 1.920, em 2014, 1.806 autoações, em 2015, 1.245 e de 2016, 817 autoações. No teste de etilômetro, foram registrados, olha, em 2013, 46.940 testes, em 2014, 60.452. Em 2015, 104.803. Em 2016, 105.244 autoações. E também em 2017, 109.997. A gente pôde perceber que nos testes de alcoolemia, nessa questão de autoações, foram diminuindo, mas o número de testes de etilômetro, que as pessoas, para ver se a pessoa estava dirigindo embriagada ou não, foram aumentando. Com relação a dados de prisões nos testes de alcoolemia, nas autuações de uma forma geral. Olha, as prisões em 2015 foram 313, em 2016, 202. E 2017, 2.000, na verdade, 229 prisões em 2017, com relação à alcoolemia. Nos últimos cinco anos, ocorreram 1.437 acidentes nas rodovias federais goianas, provocados por condutores alcoolizados. Obrigada mais uma vez, assessoria de comunicação, demonstrando esses dados aqui, que infelizmente as pessoas demonstram que as pessoas ainda insistem em dirigir, ainda sob o uso do álcool. Não tem essa responsabilidade, né? Não prioriza nem a própria, nem a vida dos terceiros que estão nas rodovias também. Infelizmente, né? Olha, vamos trazer agora as principais notícias dos sites, já são destaques nesta terça-feira. Agradecendo a você que nos acompanha aí na telinha do Canal 14, ou você que nos acompanha também através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Canal 14 Anápolis. Lei Seca tem dados positivos após 10 anos, mas ainda levanta questões. É mesmo o posicionamento que a gente traz essa informação da Polícia Rodoviária Federal. Estudo entre 2008 e 2016, foram evitadas quase 41 mortes. São dados nacionais da Polícia Rodoviária Federal. Combates entre tropas sírias e el deixam 39 mortos em 48 horas. São as notícias internacionais. Economia. PIB caiu 0,4% no trimestre, finalizado em abril, diz a Fundação Getúlio Vargas. Governo debate gestão de verbas repassadas a estados e também municípios. Norte-americanos têm dificuldade para diferenciar fatos de opiniões e imagens de crianças separadas. Os pais chocam os Estados Unidos. A pressão sobre o Congresso dos Estados Unidos para impedir que crianças sem documentos separados de pais presos, quando tentam entrar ilegalmente usando a fronteira com o México, aumentou com a divulgação de novas imagens de abrigos e áudios de meninos e meninas chorando. A bancada democrata uniu-se em torno de um projeto de lei para proibir a separação de famílias e senadores que querem votar. Uma medida ainda esta semana. Também foram mostrados casos de crianças que acabaram ficando nos abrigos meses depois da deportação das famílias, dos familiares adultos. Dentro do próprio Partido Republicano, alguns políticos já se movimentam contra a tolerância zero do presidente, Donald Trump. O deputado do Estado de Colorado, Mike Kaufman, por exemplo, disse ontem no Twitter que quer ajudar a acabar com o desastre dos direitos humanos na fronteira. Ele é um dos parlamentares que apoia o chamado Keep Families Together Act, ou Lei das Famílias Juntas. É uma proposta da senadora Daiane Feinstein para impedir a separação familiar. Realmente é uma loucura. As famílias tentam uma vida nova, saem dos seus países, tem casos até de brasileiras também, que acabam entrando ilegalmente nos Estados Unidos e lá se perdem dos filhos que acabam parando em abrigos e os pais acabam indo para as prisões norte-americanas. E aí vira todo esse caos familiar. Já é um caos financeiro, justamente que estão tentando uma vida fora em outro país, mas acaba se tornando um caos familiar também, e totalmente desestruturante para essas crianças que são de outro país, não sabem conversar na linguagem do país em que estão. Pensa a confusão mental, psicológica dessas crianças. Enfim, é o que eu sempre digo, né? Por mais que esteja difícil, vamos tentar se organizar aqui. Pensa você aí numa situação irregular, que acaba passando por esses mais tipos de conflitos ainda, num país estranho, né? Com pessoas estranhas, e você principalmente sem saber a língua, né? Sem saber comunicar e sem ter condições financeiras e psicológicas para poder lidar com tudo isso. Então, por mais que seja difícil, a gente tem que tentar se organizar aqui primeiramente, antes de se arriscar. Essa é a minha opinião, justamente para evitar maiores problemas, né? E essa é a problemática que só tem, infelizmente, crescido nos Estados Unidos. Olha, o STF julga hoje a ação penal contra a Gleice Hoffman e seu esposo, Paulo Bernardo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje, a partir das duas horas da tarde, a ação penal proposta pela Procuradora-Geral da República, PGR, contra a senadora Gleice Hoffman, do PT do Paraná, e seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. No processo, os cinco ministros do colegiado vão decidir se condenam ou não os acusados do crime de corupção a lavagem de dinheiro na operação Lava Jato. De acordo com a denúncia, a senadora teria recebido um milhão para sua campanha ao Senado em 2010. O valor teria sido negociado por intermédio do Paulo Bernardo, seu esposo, e do empresário Ernesto Kugler Rodrigues, que também é réu. No entendimento da PGR, o valor da suposta propina paga a Gleice, oriundo de recursos desviados de contratos da Petrobras, conforme citados. Citações feitas pelo doleiro Alberto Youssef, um dos delatores das investigações. A segunda turma é composta pelos ministros Edson Paquim, que é relator da ação, Celso de Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Vamos trazer agora as principais manchetes dessa terça-feira. Já são destaques nos jornais. Jornal Globo. Energia sobe 33% contra uma inflação de 19%. O Estado de São Paulo. Com PIB baixo e incertezas, indústria corta investimento. Aí vai trazendo os destaques. Folha de São Paulo. Vacinação de bebês e crianças têm menor alcance em 16 anos. Essas são as principais, as principais manchetes dos jornais desta terça-feira. Vamos trazer agora o contexto para o nosso Estado de Goiás. A gente traz aqui o jornal O Popular. Comparação. PIB caiu 0,4% no trimestre, finalizado em abril, diz Fundação Getúlio Vargas. Família de Goianira, busca por adolescente de 16 anos, desaparecida. Bosque dos Buritis em Goiânia ficará fechado à noite. Fronteiras. Crianças dormem num chão em gaiolas de mental desde que foram separadas os pais. É aquela questão das fronteiras lá nos Estados Unidos. Triste, lamentável. bebê de um ano com ataque. Agora, bebê de um ano, vou trazer essa notícia aqui agora para você que nos acompanha. Olha, bebê de um ano é atacado por Pitbull no Jardim Novo Mundo em Goiânia. e crimes militares serão investigados pela própria PM em Goiás. São os destaques aqui do jornal O Popular. Vamos trazer agora o jornal Diário da Manhã. A confissão que falta nos políticos. Recebido nos prédios de Bangu 8 o coro uníssono dos presos que repetiam Tu vai morrer. O médico Sérgio Cortes viu sua vida desmoronar. Em entrevista à última edição da revista Veja, Sérgio admite ter sido corrupto, revela as viagens regadas a luxo e conta o drama do arrependimento e de como pretende se redimir. Trata-se de uma confissão deveria ser a que todos os corruptos um dia irão fazer. É o destaque aqui do jornal Diário da Manhã. Presidenciáveis se socorrem na maquinha eleitoral. Lula já arrecadou cerca de 280 mil. João Amoedo do Novo vem a seguir com 228 mil. Manuela Dávida do PCdoB e Ciro Gomes PDT e Álvaro Dias do Podemos estão na sequência. Ainda traz os destaques aqui para as pré-candidaturas ao governo do Estado de Goiás e traz também Rebelião das Saias. A capital brasileira promete ser o palco de sucesso das mulheres nas eleições de outubro. Será? A cidade-estado tem a segunda população feminina no país com 54,1% contra 54,26% no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que 61,6% dos funcionários públicos ativos do Executivo pertencem ao sexo feminino enquanto que 38% são do sexo masculino. As mulheres disputam disputarão na verdade cargos em todas as vias no Distrito Federal. Aí traz os destaques aqui da mulherada lá em Brasília e tem até uma ex-jogadora de vôlei a Leila saindo do esporte para a política. Não acredito, viu? Infelizmente não. Poderia ser essa mudança eleitoral mas acredito que ainda não haverá essa revolução da política com a presença de mulheres não pelo machismo masculino mas pelo próprio preconceito das outras mulheres. ainda traz aqui destaque temos senadores e deputados demais. Ex-governador afirmou em São Paulo que o país precisa aprovar uma ampla e urgente reforma política que inclua entre as suas principais medidas a redução dos gastos com poder legislativo por meio da redução do número de senadores e deputados federais em um terço. Precisamos reduzir os custos do Brasil temos senadores e deputados demais. Também concordo Marconi. O senhor está corretíssimo. Inclusive acho que já tem ministérios demais também poderia já dar essa dica lá para o Temer para ele não inventar moda e não criar ministério nenhum mais. Já tem gente demais lá para fazer para agir de menos lá. Pelo menos para trabalhar o pessoal não está muito disposto. Vamos trazer agora os destaques e as informações para a Nápoles. Confira as vagas para essa terça-feira que o Cine disponibiliza 277 vagas e dentre elas a gente destaca aqui para você que nos acompanha no nosso telejornal do Canal 14. Duas vagas para auxiliar de instalação de som e acessórios de veículos uma vaga para açougueiro desossador uma vaga para gesseiro montador três vagas para garçom quatro para instalador de som e acessórios de veículos uma vaga para desenhista calculista duas para pizzaiolo duas vagas para serralheiro uma vaga para armador de ferragens a construção civil e uma vaga para ortodontista. Mais informações você confere junto ao Cine na Avenida Senador José Lourenço Dias Antiga Avenida Contorno ou na unidade do Cine no VaptVupt lá do Anachope ou melhor ainda você também pode na unidade do Cine no Rápido da Vila Jaiar. Não esqueça de levar a sua documentação pessoal e claro sua carteira de trabalho e tudo mais boa sorte para você. Bom, vamos falar de Copa do Mundo olha a gente já falou um pouquinho de como é que vai ser o funcionamento as instituições públicas as entidades bancárias enfim por exemplo sexta-feira o jogo é às 9 horas da manhã então praticamente o comércio enfim fecha das 9 às 11 e voltam a funcionar a partir das 13 horas da tarde shoppings entram também nessa escala de revezamento praças de alimentação continuam funcionando de uma forma normal mas a previsão é que o comércio assim acabou o jogo retorna digamos assim as suas atividades mas repartições públicas e os bancos voltam a funcionar a partir das 13 horas olha hoje segundo informações pela terça-feira marca a estreia da Colômbia do Japão da Polônia e também do Senegal na Copa do Mundo 2018 o dia terá ainda a primeira partida da segunda rodada com a anfitriã Rússia voltando ao campo pelo grupo A então vai jogar Colômbia contra o Japão Polônia e o Senegal depois Rússia e o Egito esses são os jogos previstos pra essa terça-feira na Copa do Mundo pra você que está acompanhando aí todas essas questões da Copa do Mundo tá bom? com essas informações a gente encerra o nosso telejornal de hoje agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela amanhã aqui nesse mesmo horário no nosso canal 14 com as imagens de Dallan Santos nas edições de Leda Rodrigues na produção de IBM Comunicação Integrada na apresentação de Blenda Baraíse e na direção de Fernando Dutra obrigada pela audiência uma excelente terça-feira pra você e até amanhã e aí e aí e aí e aí